Torcedores do Atlético já estão presentes aqui em frente ao hotel que o time está concentrado. E aí, fez boa viagem? Como é que é o teu nome? Graças a Deus. Hélio Fagundes. Quem que veio contigo aí, Hélio? Eu, pessoal. Isabela Fagundes, a turma aí que viaja com a gente sempre. Que é o nosso segundo jogo aqui no Paraguai. A galera de Palmeira. Pessoal de Palmeira. Do ladinho de Curitiba. E aí? Joinville, né? Todos os cantos aí, ó. Alto Boqueirão. Alto Boqueirão. E qual que é o palpite, a opinião dessa turma aí para o jogo hoje à noite? 2x0 hoje, Furacão. 2x0, Furacão. 2x0 de Canela do Canó. Vitor, Roque e Pablo. Estão otimistas com a escalação mais ofensiva hoje? Quarteto mágico, né? Com certeza. Bora, bora pra cima. Vitor, Roque e Pablo. Pablo, com certeza. E como que vai ser o grito lá no estádio de defensores de Euchaco? Atlético! 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 Libertadores, estamos chegando! Meu rubro negro, seremos campeões! Libertadores, estamos chegando! Meu rubro negro, seremos campeões!